E aí pra dançar forró em casa, hein? E aí, trem! E aí pra matar a saudade do forrózinho, hein? Quem não dança se balança! E aí E aí E aí E aí É a primeira live da Leia da Coisa e o Zé Rolando, hein? Vem chegando pra cá com nós! Música Parece até aqueles forrózinhos de antigamente É show! Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí